Ah tá, olá meus amigos, tudo aqui que eu falo aqui eu trago pra vocês Esqueci o nome do jogo, mas tá na descrição, tá? Esse é o nome do jogo Esqueci o mesmo nome do jogo Quero pôr aqui como é que joga Tá, achei Tá Pior que eu não sei mexer Muda a pressão secundária, pô, que eu tô vendo Pô, que eu tô vendo o extreme Não, eu quero trocar, que jogando fácil Ah, me ajuda aí Ah, beleza, porra Deixa eu diminuir um pouco o volume do jogo Ah não, tá bom, tá bom Eu que sou burro Eu acho Ah, tá muito alto, eu vou achar Nossa, pra mim tá muito alto o volume do jogo Então tá, né Como é que começa a passar Tem que aprender como é Ai Como é que toca Como é que mexe Eu quero aprender a andar, sabia? Não, eu acho que sai nem Vamos ver que da hora Não, eu não sei, eu não sei, eu não sei andar É o WASD Será que é o WASD? Que é? Não, não é não Caralho 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 vou ter aproveitado para saber como é que anda, mas não, fiquei parado vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder um negócio aleatório, um outro, go, algum botão anda, algum botão anda aqui, aparentemente não consigo andar, não, pior que eu não consigo, pior que eu não consigo, eu consegui matar, go, mata aqui, se você não sabe tacar, usa aqui, tipo, que eu uso especial também, né, aqui é o ESC, aqui, 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 achei, 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 a, b, c, d, a, b, c, d, a, b, c, d, a, como assim, não, faz nada, peraí, que bugado, eu não consigo jogar, até ele não, matei ainda, tipo, não sei como eu não tô ganhando, ih, deixa eu ler pra vocês aqui, ó, ah, então você é algo estranho, sim, eu sou estranho, foda-se você, como é que você se foda-se aqui da puta, aí pronto, esquece falar, go, você me chama de estranho, né, enfim, então, por que você não morre, deixa eu ler aqui perto de mim, vem aqui, vem aqui, vai, 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 vai Tchau, tchau.